Oi, oi, oi meus amores, tudo bem? Oi, meus amores, tudo bem? Meninas lindas, voltamos para mais um vídeo lindo de penteado. Maria Júlia ganhou uma semaninha aí de folga, tem a mamãe aprontando muito nesses cabelos, né? Né? Aprontou o final de semana, quebrou o óculos, né? Agora está de óculos arremendado, mas faz parte, né filha? O penteado de hoje, meninas, eu poderia colocar ele na minha playlist de penteados de Instagram, porém não seria justo porque eu encontrei esse penteado salvo numa pasta, olha, de muito tempo nos meus HDs, achei assim um penteado super fácil, super simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma praticamente, então eu resolvi trazê-lo aqui pra você, é um penteado com trança, que ele forma tipo um coque chinô atrás, mas não tem nada a ver com coque, ele é um penteado mais romântico, mais retrô, já falou que é super rápido. Mas vê aí, olha aqui, às vezes... Você olha pra lá, para de olhar ali, é pra olhar lá. Olha aqui, às vezes essa pessoa aqui diz que é super rápido, que tal, 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 mas demora um século. Esse aqui é a água no meio, de verdade. Mentira, é porque ela quer as coisas assim, papo, não sai ocorrendo pra brincar, entendeu? Não tem paciência de fazer o troço penteadinho, bonitinho, arrumadinho, né meu povo? Mas, pra gente não demorar muito e parar com esse mimimi, com esse blá 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 blá, Vamos lá pra esse vídeo. Vem comigo! Meninas, vamos começar esse penteado, dividindo esse cabelo no meio. Como esse penteado, ele remete ao campo, né? Nada muito estruturado. E eu vou mostrar a foto pra vocês da minha inspiração, que não é um penteado, realmente, aqueles penteados, né, arrumadinhos, cheios de pombas. Então, eu vou fazer ele dessa maneira, até porque, assim, é a maneira que a Maria Júlia mais gosta, né, de pentear ele mais, né, à vontade, menos arrumadinho. Mas, se você quiser aí fazer assim, mas eu acredito, eu acho, particularmente, na minha opinião, que ele fica mais bonitinho assim, sabe? Despojado, à vontade. Saúde, minha. Meninas, eu poderia estar desprezando a franja e não usar a franja. Mas eu vou usar a franja junto com mais um punhado de cabelo, tá bem? Vou dividir em três partes. E vou começar a fazer uma trança embutida, invertida, que nós já conhecemos e usamos bastante aqui no canal, ó. Vou trazer pro meio, por baixo, sempre. Mas alimentando apenas a mecha de fora, a mecha da sua direita. Ó, alimento. Não puxa o cabelo pra cá, não trato mais cabelo. Ó. Cuidado com essas franjas que querem fugir. E vou fazer somente isso até pegar todo esse lado da cabeça. Meninas, vou fazer todo esse mesmo procedimento do outro lado da cabeça. Bem, meninas, terminamos a primeira parte do penteado. Foi muito simples. E agora o que que eu vou fazer? Vou finalizar esse penteado. Vou trazer essa mecha pra cá. Vou fixar com um grampo. Vou usar esse grampo grandão mesmo. Porque nós vamos já já soltar esse cabelo pra gravar outro vídeo. E aí você vê esse pompomzinho aqui. O que que você faz? Enfia ele por dentro do cabelo. E vai dando o seu jeitinho. E vai esconder ele aqui. Você pode colocar bastante grampo. Que é pra você sentir que ele tá firme. Que ele tá bem preso. E aqui a mesma coisa eu vou fazer com essa outra mecha. Vou passar por cima. Enfio meu dedo aqui, ó. Pra abrir espaço pra entrar essa pontinha, essa mechinha de cabelo. Vou passar aqui por cima pra fixar com um grampo e esconder o elástico de silicone. Meninas, me diz, é ou não é fácil? Eu vou passar aqui por cima. Então meninas, esse é o nosso penteado. É ou não é? Muito fácil, meninas. Muito rápido, muito prático. Fica muito charmosinho. Dá aquele ar de camponesa. Você ainda pode enfeitar. Colocar umas florzinhas pequenas, artificiais, bem delicada. Colocar um pentezinho, né? Um daqueles acessórios muito fofos pra cabelo. Não leva muito tempo. E com certeza, com um pouco de treino aí na sua casa, você vai conseguir fazer e deixar a sua princesa ainda mais linda do que já é. Não é mesmo? E filha, o que falta agora já que a gente terminou esse vídeo? Bom, falta você deixar o gostei. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. E também compartilhar o vídeo. Isso aí, porque enquanto você dá like, você se inscreve, ativa o sininho. A gente entende, e o YouTube também, que você tá gostando do nosso conteúdo. E sempre que a gente postar algo novo, ele vai te avisar pra você vir correndo e ser um dos primeiros a assistir. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, que a gente fica super feliz. E comentar aí embaixo, hashtag Penteado do Campo. Um beijo grande e... Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!